Escuta esse forró Eu gosto de rasgar dinheiro e tenho que respeitar Porque quem paga meus beletos sou eu E quem fala mal de mim é porque quer ser eu Se a minha vida me incomoda eu vou te ajudar É problema teu Porque quem paga meus beletos sou eu E quem fala mal de mim é porque quer ser eu Se a minha vida me incomoda eu vou te ajudar É problema teu É problema teu Isso é filipão, isso é filipão pra tocar no paredão Mas hoje eu vou sair, tô nem aí se vão falar de mim Se eu faço de mantê-lo, se eu vou me embriagar Eu gosto é de rasgar dinheiro e tenho que respeitar Porque quem paga meus beletos sou eu E quem fala mal de mim é porque quer ser eu Se a minha vida me incomoda eu vou te ajudar É problema teu Porque quem paga meus beletos sou eu E quem fala mal de mim é porque quer ser eu Se a minha vida me incomoda eu vou te ajudar É problema teu Isso é filipão Isso é filipão Isso é filipão Seu grande amor e os dois eles Tem nome é que te bateja, tefe, produções Fábio Peica, o Exilva, Bahia, Nordeste, Geradores Isso é filipão Isso é filipão Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom baqueiro Seu grande amor e os dois herdeiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom baqueiro Seu grande amor e os dois herdeiro Patrocinadores oficiais A minha vaquejada A melhor cerveja do Brasil Itaipapa FGT que tá pistrando Eu o suprime Vamos balançar, vaqueiro Brana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de gadas Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom baqueiro Seu grande amor e os dois herdeiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom baqueiro Seu grande amor e os dois herdeiro Em nome de Betes Viva.net O maior melhor site de apostas esportivas do Brasil Super pretensão Clube o Pet A loja de serviço do seu animal de estimação Show! Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro Bota aí calça colada E o negócio é traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paledão Dançando o piseiro, levantando o poeirão Virou cachaça, pula, tirou gosto de gajum Falou, falou na minha cara Hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falou Vai descendo e trabalhando Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando É, forrosão Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro E bota aí calça colada E o negócio é traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paledão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Virou cachaça, pula, tirou gosto de gajum Falou, falou na minha cara Hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez erro de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando A melhor cerveja do Brasil Chama, chama A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro Como antigamente Filipão e forró moral A melhor coisa do mundo Suindo R10 Mas a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro E gosta de carro e forró e ser raparigueiro A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro Mas a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro O que tem dinheiro é ser bicho sozinho Tá sempre com o brotinho pegado na mão Em qualquer situação não tem desespero Tendo problema o dinheiro é a solução Mas a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gosta de carro e forró e ser raparigueiro E o que tem dinheiro só anda arrumado De carro importado chamando atenção Quem não tem dinheiro só vira nele E o povo dizer Oh, bicho de ralão No meu carro tem o som, mas vamos bancadão Manda aumentar o volume, eu senti a pressão Abra a mala, solta o som, pra galera se animar A bolsada se agita e começa a balançar E a mulher ela perde pra aumentar Bota o forró pra arremexer Vou ter som pra tocar Mas não aumenta nem testa, testa o grave Testa o médio Abra a mala, solta o som, é meu forró Bota furando, abra a mala, solta o som Isso é Filipão, quem tá tocando Abra a mala, solta o som, é meu forró Bota furando, abra a mala, solta o som Isso é Filipão, e bota pra descer ladrão Isso é Filipão, e forró moral Como antigamente Na pegada do R10 Vagabundo Uma das mais tocadas de todos os tempos É a própria lança Fazer com beijo a minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Essa dança muito doida que agora vou ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa dança é um desão Não tire a calcinha, eu tô passando mal Veja que dança mais sensual A dança é um striptease, todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo se enroscar Vai tirando a roupinha que é pra me mostrar E tira, me tira, 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 tira Me tira, 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 tira Se não tirar eu vou tirar Todo mundo vai dançar Ah, ah, ah É só mexer a bundinha no meu corpo se enroscar Ah, ah, ah Vai tirando a roupinha que é pra me mostrar E tira, me tira, 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 tira Me tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar Vagabula Isso é filipão E forró moral Como antigamente Se esfrega em mim E faz assim Mande o meu pescoço Vai beijando o meu ouvido Vem me matar de tesão A coração Vem aqui me dar um beijo de língua Vem me dominar Vem me tocar Apaga a sua abanente do meu corpo E me aquece prazer É só você Que vai me dar a força do seu amor Não vai e vem Me deixa louco Naquela hora beija minha boca Duvido Que alguém faça amor Igual você faz comigo Não vai e vem Me deixa louco Naquela hora beija minha boca Duvido Que alguém faça amor Igual você faz comigo Na manhã pelo café Tomou som do jantar A gente se entregue Não tem hora pra acabar E nem a sobremesa Seja onde for Nós dois na cama Rolam a salada De amor pelo café Tomou som do jantar A gente se entregue Não tem hora pra acabar E nem a sobremesa Seja onde for Nós dois na cama Rolam a salada De amor Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça E por você eu rodo o mundo E por nenhum segundo eu perco a razão Eu faço um monte de besteira Fico na doideira por essa paixão Eu sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso é com você sonhar Eu quero de novo Eu quero de novo teu beijo Mata meu desejo Só pensei em te amar Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Com a fúria de um furacão Vem pra mim Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Te aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Isso é filipão Filipão em forma moral Como antigamente Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Baby Não me esqueça Eu me joguei Quase caí Nesse abismo me feri Porque baby Você quem quis Ainda há tempo pra rever Aquele nosso amor Por quê? Não sei baby Viver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Em nome do amor Não me esqueça A paixão É paixão Um cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter no coração Correr atrás de gado Derruba boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter no coração Correr atrás de gado Derruba boi Chama, chama Isso é filho e pão Em nome de R10 Produções F Produções E taipava Um cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza E tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter no coração Correr atrás de gado Derruba boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter no coração Correr atrás de gado Derruba boi Raiz saia rodada O nome de FGT Fica pistola Sua melhor conexão Casas ao visit Johnny Piz Alvívio Isso é filipão Pra apaixonar seu coração Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Isso é frio e pão Isso é frio e pão Esse é o teu vocabulário Esse é o teu vocabulário comigo Esse é o teu vocabulário comigo Mas é só por beber Pra tu me ligar Querendo me ver Querendo amar Quem te ver no rolê Pra balançar no Brasil Chama no swing Mas é só por beber Na minha cara Mas tu não vive sem meu tchaca-tchaca Mas tu não vive sem meu tchaca-tchaca-tchaca Do filipão Ei, bebê Tu pode até rodar Tu pode até conhecer Mas sem meu tchaca-tchaca Tu não vive não Bacabundo Chama no swing Chama na pressão Isso é filipão No balanço do R10 Em nome de F Produções Pura balança é a quebra Em nome de Itaipava FGTEC Eu uso o Primes Casas Alves com Filipão Petesquiva.net Super Redenção E Globinho Pet Cheirando Adiu, adiu No meu pano Eu tô virgulado Invejoso Babando o orfado E parar do meu lado Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calmo Chegue em frente E nós vai de render Mas a vida é louca No mundão Nós só tá de passagem Lembro dos quebrados Que passei pra viver Nessa fase Vários vai querer Colar do lado E virar teu amigo Quando sobra Lá que é de verdade Vá de repente Nós que sustentamos a raça Humildade aqui não falha Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não falha Nós que sustentamos a raça Humildade aqui não falha Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não falha Lá coste bordado Carro novo Nós é tralha O pulso tá lotado Só as gata na minha sala E vem pro camarim Curtindo a noite de graça E firme no pescoço Desde novo e na jogada Eles me param na pista Sonho dessas blogueirinhas Animando o palco Eu tô me iluminando Todo dia Comentário tá rolando Que eu tô incomodando Filipe aumentou na cena Sou revelação do ano Nós que sustentamos a raça Humildade aqui não falha Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não falha Nós que sustentamos a raça Humildade aqui não falha Sempre com o pé no chão Porque na linha Nós não falha Queirão Adiu, adiu No meu plano Tô virgulado Melhor de babar No ovo Pra mim parar Do meu lado Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mas eu faço calmo Segue em frente Nós vai de render Faz a ligação Arrasta Essas minas todinhas Que o trem Mala chegou Cê tá na tropa Do índice Vários Tevo Me no armário Chamarisco De novinha Nós que manda Nas esquinas Que age Dessa festinha Cheirão Adiu, adiu No meu plano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra mim parar Do meu lado Cheirão Adiu, adiu No meu plano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra mim parar Do meu lado É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão R10 Produções F Produções Fábio Play Calvezinho da Bahia Gair Tomagão E me namora Pois quando eu saio Sei que você chora E fica em casa Só contando as horas Reclama só o tempo Que demora Abra os braços Vem me namora Eu quero dar vazão A sentimento Mostrar que é lindo Que eu sinto por dentro Beleza Essa que eu te canto agora Abra os braços Vem me namora Eu lembro que te vi caminhar Já vi o brilho no olhar E junto com o sorriso teu O teu olhar O teu olhar vem de contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim E mesmo longe de mim Eu vi que tentou Reclama só o meu amor Reclama só o tempo que demora Reclama só o tempo que demora Abra os braços Vem me namora Eu quero dar vazão Eu quero dar vazão Eu quero dar vazão Na beira do amor Na beira do mar do amor Eu quero dar vazão Ele tava namora Ele tava namorando Quando Deus te desejou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar E mina gostosa No beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada Ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E doida Vou provocar Vou descer Vou me xingar Vou provocar Vou descer Vou me xingar Vou provocar, vou descer, vou me xingar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E mina gostosa no beat ela encosta, rebola no pig e anita Escuta batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida Eu vou provocar, vou descer, vou me xingar Eu vou provocar, vou descer, vou me xingar Eu vou provocar, vou descer, vou me enxergar Eu vou provocar, vou descer, vou me enxergar Que balança é esse, R10? É a Filipe atualizando o repertório Que curiosa! E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vá, papai, virá de costa pra eu avaliar sua bunda Tu, tu, tu quer saber se o papai tem um macete Mas se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vá, papai, virá de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que essa pessoa tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Que que tá me perguntando? É nome de PLT Itaipo, a melhor cerveja do Brasil Casas Alves, FGTEC Eu uso o primeiro Isso é Filipão atualizando e balançando na pegada do R10 Que curioso Tu quer saber se o papai tem uma sede Mas se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Na maneira de costa tem uma bala e a sua bunda Tu quer saber se o papai tem uma sede Mas se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Na maneira de costa tem uma bala e a sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando F Produções, Fábio Pei, Cauêzinho da Bahia, Ayrton Magão Chama no swing, seu filipão Pra balançar meu Brasil, vem, 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 vem Isso é filipão No swing do R10 Fota pra descer F10 Produções Equipe Mídia Como Sim Rafa Divulgações Pedrinho CDs Branco, Brito Alô, Alê, Alô, Alê DLT com o filipão Ela vem pronta pro abate, novinha, fica à vontade Vem sentando na vontade, que hoje eu quero sacanagem Era de maracujá, com o cheiro a relaxar Pra caprichada, sentada e caprichada, rebolada Olha a habilidade que essa raba tem Olha o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro A Rocha Produções, Erlon Rocha, Júnior, Bibi, Germana Runda Tepes, Milos, Que Estúdio, Alô Pepeu Eusébio Peixes e Mariscos, Auricélio, Joséio Guiou sem sushiba Ela vem pronto pro abate, novinha fica à vontade Vem sentando na maldade, que hoje eu quero sacanagem Redi maracujá, com o cheiro a relaxar Pra capixar na sentada, caprichando a remolada Mostra a habilidade que a charaba tem Olha o seu talento rebolado, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha o seu talento rebolado, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro Falou Dudu, Falou Dudu, FG, TEC Capistrano Reusoblimes, Casas Alves, construindo sonhos com você Super Redenção Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.